Ok, eu vou trabalhar da seguinte forma aqui pessoal, eu vou ter um Delphi aberto com a aplicação do servidor e um outro Delphi aberto com a aplicação do cliente, tá? Isso vai facilitar a minha vida quando eu tiver de debugar aí a aplicação no cliente e no servidor ao mesmo tempo, tá? Então eu coloco as duas para debugar, não vou precisar ficar aqui fechando um projeto, abrindo outro projeto, tá? Vai ficar bom para eu trabalhar dessa forma aí. Perfeito, o que eu quero mostrar para vocês nessa ocasião é como foi organizado aqui o menu, né? O menu, quem vem acompanhando aí os outros módulos já sabe que nós temos aqui uma parte de cadastros, temos o GED, temos o bloco financeiro, né? Uma parte geral, contas a pagar, contas a receber, o controle de caixa e banco, e agora apareceu aqui a parte de suprimentos. Na parte de suprimentos nós temos aqui esse novo grupo, tá? Que é chamado de gestão de compras, ok? Dentro de gestão de compras nós temos aqui todas as nossas ações, as ações que podem ser ativadas a partir desse grupo aí. A primeira coisa que a gente faz quando a gente quer desenvolver aqui as novas ações, né? Além de criar aqui uma nova tab, uma nova aba e depois criar um novo grupo, é você procurar por imagens que representem aquilo que a ação vai fazer, tá? Então, tipo de requisição, requisição, cotação, confirma cotação, mapa comparativo, as imagens elas podem dar a entender, o usuário vai associar aqui a descrição com a imagem, tá? E depois facilmente ele vai visualizar a imagem e vai entrar na opção. Tranquilo? Essas imagens aqui, como nós já vimos, elas estão dentro de comum imagens, tá? Pra cada imagem nós temos o tamanho 16, deixa eu organizar aqui por nome, pronto. Pra cada imagem nós temos o tamanho 16, 32 e 48, tranquilo? O que a gente faz então? Aqui na unit principal nós temos o image 16, o image 32, o image 48. Você abre o image 16, clica em ADD, adiciona a imagem referente ao tamanho 16, tá? Depois você vai no image 32, adiciona a imagem referente ao tamanho 32 e faz a mesma coisa com a imagem referente ao tamanho 48. É muito importante que o índice seja o mesmo, tá? Ou seja, a imagem cujo índice 1, aqui a imagem 48, cujo índice é 1, é essa casinha. Então no 32 também tem que ser a casinha, no 16 também tem que ser essa casinha, tá? Depois que a gente faz isso, nós abrimos aqui o nosso Action Manager e criamos aqui uma nova categoria. Categoria compras. Como é que a gente cria uma nova categoria aqui? Cadê a opção de criar uma nova categoria? Não tem, tá? Então como é que funciona? Funciona assim, você primeiro deixa em categoria nenhuma, clica aqui pra criar uma ação, aqui vai ser o nome da ação, olha. Action Test, o Caption é o que vai aparecer aqui, tá? Você pode alterar o Caption de acordo com o que você desejar. Essa ação ela não tá vinculada a nenhuma categoria, tá? Eu posso vincular a uma categoria que já existe, por exemplo, a categoria compras. Agora a Action Test vai estar dentro aqui da categoria compras. Ou eu posso criar uma nova categoria da seguinte forma, clico aqui, categoria, teste, e ele vai criar a nova categoria aqui, ó. Tá? Pra eu vincular a imagem, como é que eu faço? Image Index, você seleciona a imagem aqui, ó. Tranquilo? Depois quando você arrastar pra cá essa ação, ela vai aparecer aqui, né, já com a imagem equivalente, tá? Então deixa eu tirar essa ação daqui. Pressionei, deu, saiu. Vou retirar ela daqui também. Teste, basta clicar nele aqui. Pressionou aqui em cima. Já não existe mais, tá? Como é que o Action Manager sabe quais são as imagens aqui pra eu adicionar? É porque ao clicar no Action Manager, observe que eu tenho aqui uma propriedade chamada Images, uma propriedade chamada Large Images, tá? Então as minhas imagens padrões são as imagens do tamanho 16, e as imagens grandes são as de tamanho 32. A imagem de tamanho 48 não está sendo usada nesse esquema aqui. Tranquilo? A gente costuma usar as imagens do tamanho 48 em algumas telas. Por exemplo, aqui no critério compra sugerida. Então essa imagem que eu usei aqui foi de tamanho 48. Observe aqui, olha. Compra sugerida aqui é o 32, aqui na tela era de tamanho 48. Tá? Então deixa eu fechar aqui essa tela. Pronto. Deixa eu voltar pro menu. Perfeito. Tá? Então é isso, né? Aqui nós temos todas as nossas Actions, que vieram aí desde os cadastros, tá? A pasta financeira, do GED, e agora estamos aqui no Compras. Então todas essas ações aqui nós arrastamos pra cá, aí todas elas ficaram aí com o ícone grande. Tranquilo? Pra ter uma melhor visualização. Depois, se houver outros itens aqui pra suprimentos e esses ícones ficarem esquisitos, a gente diminuiu o tamanho deles pra ficar assim, ó. Tá? De acordo com o que a gente fez aqui nesse financeiro, de acordo com o que a gente fez com alguns ícones aqui dos cadastros. Tá? Então isso, foi assim que nós fizemos pra organizar a parte aqui do nosso menu, a parte de suprimentos.